Boa noite, amigos e amigas, família Espírito do Sonho, Paulo e Marisa, tenho a honra de receber aqui nesse nosso recanto aqui em Balneário Magistério, com Jesus na estrada. O Edson, pastor, e a Liliane, lá da Bahia, eles fazem um trabalho excepcional na estrada, ajudando pessoas que estão na estrada passando dificuldades, além de ajuda espiritual, também uma ajuda material e tentando dar um conforto, uma vida melhor e um seguimento para o futuro deles. Então agora eu gostaria de passar a palavra primeiro para a Liliane aqui, que vai dizer para os inscritos do nosso canal, como é que é a vida dela ao lado do Edson, dentro do motorhome. Qual é o nome do motorhome? Ah, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que ele vai assistir. Esse nosso sonho também, de muito tempo, de ter um motorhome, para ajudar essas pessoas que estão na estrada. E aí como ele é pastor, ele é psicanalista, ele que faz os atendimentos, e eu estou ali só dando um suporte para ele. É porque de vez em quando não atende só homem, até de mulher também. Sim, é. E aí é uma missão que a gente tem, um chamado que a gente tem. E é satisfatório, a gente mais aprende do que, vamos dizer, ensina, né? É muito bom. É muito bom estar na estrada. Ah, é o nome do nosso ônibus, né? É João Batista. O João Batista. Como o Paulo falou, porque João Batista, não só porque é o meu sogro, chamava João Batista, mas também porque João Batista na Bíblia, ele veio para anunciar Jesus. E é isso que nós queremos fazer também, né? É trazer Jesus para as pessoas, para as pessoas conhecerem Jesus, porque às vezes as pessoas pensam que, ah, que Deus esqueceu, que Jesus nem existe, né? E aí a gente vai falar também para elas, como o Paulo disse, a parte espiritual, falar de Jesus para elas também. Então, e saber que são amadas, que Deus, mesmo com dificuldades, mas que Deus as ama, né? E tem protegido, tem guardado elas mesmo na estrada, né? E o Edson? Não. Não, ela já falou tudo. Foi completo, né? Esse casal que já nos seguia, né? A gente também segue eles. São pessoas fantásticas, também desenvolvem um trabalho fantástico. Aqui em Balneário, o magistério. Antes eles serviam umas crianças aqui, mais de 150 pratos de comida. Hoje eles estão ajudando a jovens, a adolescentes a estudarem. Tem um estudo para melhorar não só a família, a casa. Ele, né? Mas também toda a família. Queremos agradecer. Nós somos do canal Com Jesus na Estrada. É a primeira viagem longa, mas nós já fizemos vários atendimentos. Vai lá, nos segue. Também tem Instagram, Com Jesus na Estrada. Estamos postando algumas fotos. Tem uns delay, né? Alguns delay, é a Miliane que mexe com o celular. Você já sabe que eu não sei mexer muito com isso aí. Quem mais é ela e a Miliane, a minha filha e a Miliane. E fomos muito bem recebidos. Acabamos de nos alimentar aqui um feijão mexido e um arroz. Meu Deus do céu. Um carreteiro gaúcho. Essas crianças, daqui um dia eu vou estar aqui. Ei, vizinho. Porque eu acho que eu não vou estar sem essa comida gostosa. Essa comida gostosa. E eu peço que vocês também venham ajudar o canal deles. Venham ajudar. Da forma que for possível, né? Compartilhando. Eles não são de pedir, assim como nós também não pedimos. Mas, eu falei num vídeo anterior, missão, tem que ter dinheiro, tem que colocar a mão no bolso. Não é só boa vontade, né? Você, não adianta ser só voluntário. Você tem que ser compromissado. E quem é compromissado, ele vai ajudar, vai fazer se ter ou não ter. Talvez, nem só, a Bíblia fala que nem só do pão vive o homem, mas também da palavra do Senhor, né? Então, eles estão fazendo esse trabalho aqui em Balneário Magistério. Venham conhecer. Se puderem ajudar, ajudem. Às vezes você não pode, talvez, vir aqui e doar ou ajudar fisicamente, mas você pode contribuir para que esse trabalho que eles estão fazendo. Pode, pode, assim como nós estamos fazendo, pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. E a gente sempre diz, né, que a gente não faz nada sozinho, né? Sim, e aí uma forma de quem assiste, né, ajudar, é assistir no canal. Com certeza. Se assistir no canal é o que a gente pede também. Já é um estímulo, já é um estímulo. Compartilhando com os amigos, né? É uma ajuda muito grande, compartilhando o vídeo, assistindo o vídeo todo, sem pular, sem cortar. É, isso aí. A maior ajuda que vocês podem dar é assistir. Então, não vai gastar dinheiro, não vai gastar nada, né? E outra coisa que eu peço, não seja egoísta, não assista só você. Passa para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu tio. Se você que é daqui da região de Balneário Magistério, você que é da região da Bahia, onde nós somos, eu peço para você, segue eles, assista os seus vídeos, você vai estar contribuindo, né? Só de você assistir, né? Para que eles daqui um dia venham a ser monetizados. Como nós falamos, nós já estamos monetizados, mas ainda não recebe nada ainda, né? Muito pouquinho. E aquilo que nós vamos receber da monetização vai servir para comprar passagem, talvez, daquele que quer voltar para casa, aquele que quer se encontrar com a família, né? Porque a roupa a gente já dá, dá banho, corta cabelo, vocês sabem o trabalho que a gente faz, dá comida. A gente faz, graças a Deus, porque Deus deu condição. Mas eles também precisam, né? Porque eles estão ajudando hoje crianças a estudarem, eles levam, pegam crianças carentes aqui, adolescentes carentes aqui de Balneário Magistério, e levam até uma faculdade. Então há uma despesa. Tem custo, né? Carro não anda sozinho, carro tem que colocar gasolina, carro tem IPVA, carro... E eles estão fazendo um trabalho fantástico aqui. Às vezes você pode até falar, ah, mas é muitas crianças, mas nós não vamos alcançar todo mundo. Onde a gente ajudar uma pessoa, a gente já está ajudando vários. Porque aquela criança tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um tio, tem... E as pessoas vão deixar de... E essa pessoa... E essa pessoa, com certeza, num futuro próximo, ela vai ajudar uma outra criança. Outra criança, né? É igual o trabalho que a gente fala. É a corrente do bem, né? É. É o trabalho de formiguinha. Um dia uma pessoa falou assim pra mim, Paulo, Mas, pastor, você vai conseguir mudar os andarilhos, os trecheiros? Eu falei assim, olha, a minha intenção é ajudar. Mas eu tenho que entender que nem todos vão querer ajuda. Mas eu não posso desistir de um chamado no ministério, ou que nem Paulo aqui e a esposa Marisa faz. Ela não pode desistir pelos que talvez não vão prosseguir ou não vão alcançar. Mas nós temos que ter a certeza que alguns daqueles que nós estamos lutando, fazendo, de todo o nosso coração, vai alcançar o objetivo e vai mudar, não só a vida dele, mas pode mudar a família e pode ajudar muitas outras pessoas, porque alguém ajudou. E eu sou testemunha num dos vários vídeos que eu vi já de vocês, e alguns vocês aprendem com as pessoas que estão na boa. Eu já vi pessoas dando lições de vida pra vocês, eles sendo mais fortes do que vocês. Vocês estão no motorhomem, vocês têm ali a casa boa de vocês, vocês têm que dormir, mas eles andando, às vezes sem uma água, ou sem alguém, ou com a garrafinha de cachaça do lado. Mas a força que eles têm de caminhar, a força de prosseguir, e a visão de mundo que eles têm, às vezes é muito, muito mais superior do que a de vocês. É verdade. Eu vi, vi, sim. Onde eu me sensibilizei de ver pessoas que estavam na estrada com uma força que eu não tenho. E nós que ajudamos crianças agora, que nem um rapaz que foi pra fazer a faculdade de psicologia, outros agora que vão pra escola técnica de agricultura, vão pro instituto, a gente vê naquelas crianças uma força que eu não tinha. E o estímulo dele de estar ali mexendo num celular ou num computador, aprendendo, estudando e escutando o que a gente tá dizendo, isso nos dá uma força, aquela mesma força que eu não tinha. Quando eu era jovem, às vezes eu não ouvi o pai ou a mãe, ou tu, Edson, ou tu, não ouviu um pai ou a mãe. E essas crianças estão ouvindo. E isso é uma lição pra nós. Que a gente, às vezes, tem que muito mais escutar do que falar. E às vezes a gente aprende mais com as crianças, ou com os andarilhos, como vocês, do que às vezes a gente aprende com os filhos ou com a nossa família. É verdade. Às vezes no outro a gente consegue aprender muito. Hoje mesmo nós estávamos vindo pra cá, tinha uma família, né? Cinco pessoas, três mulheres e dois rapazes. Acho que eram os irmãos. Estava com o carro quebrado. Andaram, acho que furou a mangueira do radiador vazando muita água. Quantas pessoas passam e não oferecem ajuda? Ai, que medo. Nem para, pode ter, né? Mas só o obrigado que aquela pessoa fala, muito obrigado, você me fez isso, você fez aquilo, já é um prêmio que você recebe. Então, não sei se você já acompanha o nosso canal, nós somos o canal Com Jesus na Estrada, e nós temos aprendido muito com essas pessoas que estão aí andando na rua. E assim como nós estamos fazendo, assim como o Paulo está fazendo, o Marisa está fazendo, que você venha ter essa atitude, talvez você fale, ah, eu não posso, mas você pode fazer um pouquinho na sua cidade. Nem todo mundo que está andando na rodovia é bandido, e não é, nós atendemos já várias pessoas, e nós não encontramos uma pessoa inviciada em droga ou bebida ainda. Não, são pessoas que tiveram traumas com a família, tiveram uma depressão com as partes, perderam o cliente querido, pai, mãe e filhos. Então, para quando você passar perto de um andarilho, você poder oferecer uma água, nós já temos lá no canal, nós não postamos todas, mas postamos algumas, para que você venha se sensibilizar e oferecer uma comida, talvez você tenha um biscoito, talvez você tenha um pão, nós já atendemos pessoas com três dias sem comer, atendemos uma pessoa que desmaiou por sede, ele parava com a garrafinha pedindo água, todo mundo passava direto, ninguém dava água, ele desmaiou. Aí ele só levantou no outro dia, porque ele encontrava força, estava desidratado, aí andou mais uns 200 metros, encontrou lá num monte de manilha, um pouquinho de água, um monte de morcego, ele espantou os morcegos, encontrou força lá e conseguiu beber aquela água para prosseguir. Então, assim também Paulo está fazendo. você pode fazer pela criança do bairro, que não tem condição. Talvez, ah, eu não vou ajudar, porque ele está lá em Balneário Magistério. Mas talvez pode ser uma desculpa para você não fazer. Então, faça, faça, ajude, ajude Paula, ajude Marisa, ajude alguém aí, ou você mesmo, na sua própria região, né? Seu bairro, né? Na sua cidade. Eu falo assim que, eu costumo dizer na igreja, porque eu estou pastor, Deus nos dá a oportunidade de amar e a gente não compreende. E uma situação, uma situação que eu conto é a seguinte, quem não comprou já uma roupa, que passou na loja, Paulo falou, meu Deus, aquela camisa do Grêmio. Ah, é aquela, é aquela, é aquela, foi lá, comprou a camisa do Grêmio, chegou em casa, a camisa é maior ou menor do que serviria na pessoa. Na realidade, aquela camisa, aquela blusa que você comprou, nunca foi para você. Você já comprou errado para que você viesse abençoar alguém. Mas daí a gente, é tão ruim, o que a gente faz? Vai lá trocar. Deus te deu a oportunidade de amar, você não compreendeu a razão, ou teve entendimento que Deus queria que você viesse praticar o amor com alguém. E daí a gente é tão miserável que a gente vai lá e troca, não entende que Deus fez você gostar daquela blusa, fez você pensar, comprar, e quando chegar, não servir para que você viesse abençoar alguém. Então, não fale que, ah, eu não vou ajudar porque lá é em Balneário, mas é estéril. Não, ajude, contribua, não sei se eles pedem, se eles têm Pix ou o que tem, eles não estão fazendo para aparecer, porque eu estou aqui, eu conheço, estou vendo a situação, vejo a sinceridade. Não precisa nem do Pix dentro do Grêmio, mas a pessoa podendo dar uma ligação e dar um estímulo, somente conversando, e mostrando, eu vi, que parabéns, escreve lá, escreve lá, só o estímulo, o impulso e a força que nos ajudam a fazer mais. que numa oração peçam a Deus para continuar fazendo esse trabalho e a gente sabe que muita gente que nos assiste, como assiste o canal de vocês, às vezes podem não falar, mas essas pessoas estão pedindo a Deus para vocês continuarem nesse trabalho de vocês. Porque muita gente fala assim, nossa, pastor, o senhor não tem medo, meu Deus do céu, e que não sei o que lá, e tal, então a gente crê em Deus, então se a gente não crê em Deus, a gente não estaria fazendo isso. Então a única coisa que eu peço, entre lá no canal, se inscreve, se inscreve, mas não deixe de comentar, vai fortalecer Paulo, vai criar mais impulso, vai dar mais força para que eles vão continuar fazendo. Porque esse trabalho que nós estamos fazendo, talvez não é no primeiro dia, no primeiro momento que vai dar resultado. Paulo está ajudando uma criança que vai estudar cinco anos. É uma longa trajetória para chegar no objetivo final. Então a semente que está sendo plantada hoje é cinco anos que vai colher frutos, né? E a psicologia, quantos comportamentos ele vai estudar e quantas pessoas que se comportam de uma maneira vão ser curadas, né? Através dessa ação que ele está fazendo hoje. É. E o pastor, tu que tens uma filha que é psicóloga, esse menino que é o Eduardo, que a gente ajudou ele agora a fazer na UFSC, Santa Catarina, vestibular, e ele vai ser um futuro psicólogo. Ontem ele esteve aqui na nossa casa e uma das maiores dificuldades dele que ele teria agora depois de já passar o vestibular, já ir para lá, era um óculos. E um óculos é barato. A gente gastou 200, 300, 300 reais, ele ontem de noite veio receber o óculos e tem que ver a felicidade dele de sair com o óculos. Aquele óculos vai fazer ele ter mais visão, visão de mundo e visão também num quadro negro e o estudo dele vai melhorar 5, 10%. Quer dizer, com isso ele vai ser um psicólogo melhor, vai entender melhor as coisas. Então é um futuro psicólogo que com aquele óculos que a gente deu, como deu, é um estímulo que a gente deu para ele, para a família dele, vai fazer o futuro vai fazer a diferença na vida dele. O que aconteceu com a gente a gente deu, tem no áudio lá, no vídeo, a dona Geralda, uma senhora que já tem 42, ela não sabe se é 42 ou 47 anos que ela já está na rodovia. Teve uma depressão no passo parto, ganhou duas crianças, gêmeas, e deu uma depressão e ela deixou as crianças com a mãe dela e está na rodovia. Tem lá no canal que estava com Jesus na estrada e ela falou, eu perguntei para ela qual que era a maior necessidade dela, o que ela sentia falta. Aí ela falou assim, pastor, de conversar com alguém. Então talvez as pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas às vezes precisam de um abraço de alguém que, ó, empreste o ouvido. E daí eu perguntei para ela, quanto tempo ela não conversava com alguém. Rapaz, quando ela falou, dois anos, ela começou a chorar. Aí ela disse assim, Paula, ela falou assim, pastor, mas quem vai querer conversar com uma velhinha de 69 anos? Toda suja, sem uma moradia, sem uma casa, andando pela rodovia. Aí já estou acostumada, eu estou, eu já entendo, né, que as pessoas estão corridas, estão, e será que você não está correndo demais? Será que você não tem que voltar, tem que desacelerar, parar um pouquinho e começar a praticar o amor que Deus nos dá o por dar todo dia de praticar? Talvez ela dá um abraço para sua mãe, dar um abraço para seu irmão, talvez é emprestar o seu ouvido para alguém, talvez é contribuir, talvez com a mensalidade da escola de um aluno desse, ou com combustível para que alguém venha levar essa pessoa, né, e eu perguntei para essa pessoa, falei assim, dona Geralda, está no vídeo lá, né, o que a senhora tem, sente, o que a senhora tem vontade de comer? Ela falou assim, pastor, eu tenho vontade de comer coisa de gente rica, coisa cara, e às vezes o caro para mim, não é caro para você, né, e sabe o que ela falou para a minha surpresa? Eu pensei que ela ia falar um negócio, ela falou, chocolate, e bem justo, nesse dia nós não tínhamos um chocolate, nós carregamos água, nós carregamos fruta, nós carregamos refrigerante, pão, bolacha, nós fazemos comida, mas não, a gente tinha chocolate, aí ela falou assim, para mim, não se preocupa não, pastor, eu já estou acostumada de querer muita coisa e não poder. A gente falou aqui a comprar, né, não precisa gastar comigo, não. Então, às vezes você está desperdiçando tanta coisa na sua casa, mas às vezes a gente tem dentro da nossa casa alguma coisa, como eu vou dizer agora, nós ouvimos dessas três crianças, um de 20, um de 16, e um de 14, que vai fazer aniversário amanhã, quando eles falavam, eles disseram assim, a gente só gostaria de ser igual o teu filho, que tem 20 anos, que está lá. Então, pô, tu ouvi isso aí, deles, o teu filho é um exemplo, a própria mãe deles, não, o Richard William, teu filho é um exemplo, e às vezes para nós, que somos pais, às vezes não é nada, ah, tua filha é uma psicóloga, tá, mas ela vai ser um exemplo para muitas outras meninas, outras pessoas, e o meu filho hoje consegue ser um exemplo para, no mínimo, três crianças que a gente está ajudando, e isso para nós, é o maior presente do mundo, receber essas palavras, como vocês recebem palavras, às vezes na estrada, de incentivo, um muito obrigado, ou uma ajuda, ou dando, às vezes daqui a pouco, eu já vi alguém dizendo um salmo da Bíblia, que nem tu te lembra, mas ele sabe, e ele diz, então são coisas importantes, acontecem no nosso dia a dia, como foi agora, para nós, assim, uma gratidão, um presente, uma dádiva, foi receber a visita de vocês aqui, para nós, para nós, para nós, fazer uma alegria imensa, estar aqui, na verdade, não é um presente, né, foi Deus, que trouxe eles aqui, e eles estão aqui, um dia antes do nosso, agora nosso futuro afiliadinho, que é o Tiago, estudar, que amanhã é o aniversário dele, a gente vai fazer uma festinha aqui, eles chegaram um dia antes, entendeu, e vão ficar amanhã, para comemorar esse aniversário, e ele não sabe, nem a mãe dele, e eles também são da mesma, da mesma igreja de vocês, que vocês frequentam, tá bom então? O presente dele já estaria, tá bom então? Olha aí ó, agradecemos, agradecemos a presença de vocês, e amanhã, a gente vai mostrar a casinha deles, isso, vamos mostrar, o João Batista, o João Batista, aí ele vai ficar do lado, querência amada ainda, e hoje, agora eles já sabem, que hoje eles estão fazendo, uma viagem internacional, eles não sabiam, mas eles, vocês saíram lá do Brasil, e entraram aqui no nosso país, na República Rio Grande, e vocês já foram cativados, pelo tempo, pelo carreteiro, um maragato, um feijão, um tropeiro, e a nossa comida, do nosso país, e a sobremesa ainda, açaí, né? Açaí, tá bom então? Valeu, obrigado, 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 obrigado,